A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe a crença, vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Muita gente infeliz assim não pensa, no entanto, o mundo é uma ilusão completa, e não é a esperança por sentença este laço que ao mundo nos manieta? Mocidade, portanto, ergue o teu grito, sirva-te a crença de fanal bendito, salve-te a glória no futuro, avança, e eu, que vivo atrelado ao desalento, também espero o fim do meu tormento, na voz da morte, a me bradar, descansa.